Quero destacar mais uma vez a diversidade da imprensa. A nossa imprensa é uma maravilha. Eu estou cada vez mais apaixonado pela nossa imprensa, porque vocês acompanham. Nós estamos aqui fazendo um tour pelas manchetes sobre essa eleição impecável na Venezuela. E nós estamos vendo, companheira Renata Violoncelos, que Maduro às vezes é traidor, Maduro às vezes é companheiro, Maduro às vezes está junto, Maduro às vezes está contra o companheiro Lula. Então nós percebemos de fato que a imprensa está se dando benefício da dúvida sobre se deve dizer que está tudo bem na Venezuela, que Lula mandou muito bem de não dizer que houve problemas nessa eleição, e vai ficar tudo bem entre Lula e Maduro, ou se eles vão decidir que Maduro é isso, é bandido, fraudou a eleição e não sei o que, e o Lula não está nem aí para o Maduro. Então é muito interessante, porque a imprensa serve justamente para isso, para essa múltipla escolha. Vai para um lado, vai para o outro, morde, assopra, não sei o que, para ver a direção que o vento toma e colocar no final a conclusão que estava montada desde o início. A imprensa é para isso, a imprensa é para fazer um manifesto em favor daquele herói que ela já escolheu, e só falta escolher o vilão. Então eu acho muito interessante a diversidade da imprensa, pode até, companheiro Ovinha, colocar de novo, enquanto eu termino aqui o meu comentário, colocar de novo essa notícia, onde Maduro já aparece como um aliado de Lula, fortalecendo a posição brasileira, que em outras manchetes que nós vimos aí, o Lula já apareceu como o grande estrategista, o grande estadista, que colocou a Argentina do Millet para comer na mão dele, etc. Então nesse cenário, Lula e Maduro voltam a ser amigos, voltam a ser parceiros, aliados, unha e carne. Mas se der ruim, se o caldo entornar, se ficar impossível de sustentar, aí Maduro volta a ser um bandido, a eleição volta a ser de uma ditadura de direita, e não tem problema nenhum, porque jornalismo a gente sabe que é como mudar de roupa, é só você escolher a manchete que você quer fazer e no fim do dia você terá. É muito tranquilo, realmente. E como disse, Oswaldo, nossa colega Eliana, é tudo muito recente, uma semaninha, Maduro já está para apresentar as atas todas e deixar tudo muito claro para o mundo, para os que desconfiam, imagine só dele, da lisura das eleições. A gente vai poder já já estar vendo tudo isso, mas ninguém tem calma como presidente do Brasil, que não está atendendo o telefone, porque já já vai receber o colega, o companheiro, para um almoço farto, boas conversas e risadas, afinal de contas, está tudo tão bom. É, eu até queria fazer uma pergunta para a companheira Eliana Catanduvas, sobre por que essa obsessão com atas? Por que essa obsessão com demonstrativos? Isso não é uma coisa tão desumana? Fissura, né? Por que não se coloca acima de tudo a reputação, a credibilidade de pessoas tão boas? O Maduro disse, e o conselho eleitoral dele também disse, que ele ganhou. Por que todo mundo não vai para casa numa boa? Fica pedindo ata. Não seria uma obsessão por uma coisa antiga da burocracia capitalista, que tudo tem que ter um recibo. O que você acha? É muita vontade de lacrar, como eu já disse anteriormente. É muita vontade de lacrar. Vimos o presidente do conselho eleitoral dizendo que venceu com 51,9%. Pronto, acabou. Que história é essa de ficar desconfiando de instituições? Isso não existe. Isso não existe. Isso, inclusive, tem que ser penalizado. É, porque o que vale é o gogó. Claro. Até porque a figura do presidente do conselho eleitoral é uma figura isenta. Jamais teve qualquer envolvimento. Isso ele falou é porque é. Perfeito. Ele não ia falar se não fosse, né? O presidente do conselho eleitoral é uma pessoa isenta. É uma pessoa neutra. Ela só quer o bem da democracia. Então, que história é essa de ficar forçando barra? Pedindo papel. Papel. Para que isso? Não confiam na palavra de alguém tão importante como o presidente do conselho eleitoral? Isso é um absurdo. Os próprios políticos que concorreriam com o Maduro desistiram, preferiram nem ir. De tão certo que já estava esse resultado. E de tão bom que o Maduro é. Porque ele olhar e falar assim, não, não vou concorrer com esse homem sem chance para mim. Que o povo ama, né? Que conduz esse país de forma civilizada e próspera há tanto tempo, né? Para que concorrer? E eles foram desistindo. Nessa beleza da democracia, né? Foram abrindo mão. E aí o Celso Amorim foi para lá só para constatar. É que nem você vê a abertura das Olimpíadas. Você vai lá só para ver a beleza, constatar a beleza e dizer, pessoal, foi tudo bem. E os presos em regime de segurança máxima também é só um sustinho, um ato corretivo. Aliás, só um parênteses aqui. Não quero atrapalhar o andamento, né? Mas a abertura é lindíssima, viu, companheiro? Das Olimpíadas. A gente ainda vai falar nessa edição. É, não só um parênteses, porque foi tão belo que acho que merece. Que a gente já adiante. Que foi lindíssima essa abertura. Foi. Temos um destaque também, um tweet de um jornalista que repercutiu, a gente põe na tela agora, o chanceler Amorim perdeu a chance de entrar para a história como defensor da democracia. Induziu Lula a alinhar o Brasil a um golpe de Estado, desferido à luz do dia por um ditador latino-americano sanguinário, visivelmente derrotado pela ampla maioria do seu povo. Uma vergonha que vai arranhar para sempre a prestigiosa diplomacia brasileira. E aí eu estava dando uma olhada, viu, Oswaldo, nesse post e vi um comentário que eu achei muito interessante que eu queria trazer para a gente aqui. Que feio, disse o colega aqui, induzir o Lula a fazer uma coisa que ele faz sozinho há décadas. Estão pegando no pé. E chamar de chanceler um assessor especial. Eu acho que o companheiro Marcelo Tass levanta um ponto muito importante. Porque, de fato, Lula foi engambelado pelo Celso Amorim. Muito ingênuo. Muito ingênuo. Lula, como nós já falamos, o Lula apareceu na política anteontem. Ele é bom, mas ele não é experiente. Então a gente tem que ter paciência. Ele mal conhece Celso Amorim também. Ele mal conhece. A gente tem que levar isso em consideração. Então o que acontece? Ele levou um susto. Porque vai esse Celso Amorim. Diz para ele que vai reportar o que acontece na Venezuela. Diz que está tudo bem. Porque não vimos nenhuma afirmação do companheiro Celso Amorim de que há algum problema na Venezuela. E aí nós vemos o companheiro Marcelo Tass constatando que o Lula foi enganado. O Lula foi apunhalado pelas costas pelo Celso Amorim. E aí mais uma vez nós vemos os simpatizantes do petismo que são seres iluminados. Nós também somos. São simpatizantes do petismo iluminado. Porque o petismo é a luz. Então nós vemos todos esses que fizeram o L, que tratam o Lula como a saída para a democracia. Nós também achamos. Está na cara que o Lula é a saída. O homem sem passado começa daí. O homem sem passado é uma beleza para salvar a democracia. Porque o pessoal com o passado sujo aí complica. Mas não. Lula, um homem de bem, recém-chegado à política, de repente pega uma raposa como o Celso Amorim. E nós já vimos que nesse belo concerto entre jornalistas que fizeram o L, porque jornalista tem que ser assim mesmo. O jornalista tem que fazer, se posicionar politicamente. Tem que estar sempre ao lado da democracia. Da democracia. E o único lado da democracia era o PT. Porque a gente sabe que a história do PT é limpa. A única opção viável democrática. Então, nós vimos dessa maneira estes jornalistas que fizeram o L numa diversidade, num bailado formidável, exuberante. Ora o Maduro está tudo bem, vai ficar tudo bem, calma lá. Ora o Maduro é um bandido. E aí, para o companheiro Marcelo Tazzi, de fato, ele é um que nessa diversidade, nesse bailado, se a Venezuela se dá para transigir, se dá para deixar assim mesmo, ou se vai ter que dizer assim, não, isto é um fosso entre a belíssima democracia petista e o inferno ditatorial do chavismo, chavista. Então, aqui nós temos um alerta que de fato é um dos pontos altos desse programa. Nós estamos trazendo o companheiro Marcelo Tazzi para fazer um alerta de que, na verdade, o Lula foi envolvido e enganado pelo Celso Amorim. Coitado. Celso Amorim foi lá para a Venezuela. Todo um esforço diplomático. Mandou pistas falsas para o Lula. Só pode ser isso. Mandou pistas falsas para o Lula. Então, o Lula que poderia... Mas o Lula vai sair dessa. O Lula vai sair dessa. Depois ele leva um papo com o Celso Amorim e diz, companheiro, olha, na próxima eleição na Venezuela, você não vai poder estar, porque dessa vez você me traiu. E eu estou sabendo aqui pela imprensa, por essas pessoas muito atentas na imprensa, que na Venezuela não foi nada bom, não. Nós estamos vendo aí, alguns estão dizendo, não, não foi nada bom, não. Esses outros que estão dizendo, não, é preciso esperar, é preciso paciência, é preciso... O Brasil está dando um show de diplomacia, esperando que não tem sangue derramado nenhum, que não tem suspeita nenhuma, que o Carter Center não está dizendo que foi uma eleição imunda. Estão dizendo assim, não, está tudo bem. Mas vem outros que dizem assim, não, está tudo mal. De fato, é terrível lá. O Maduro até é de direita. O Maduro até é de direita. Então, o Celso Amorim, o que faz? O Celso Amorim também é de direita. Quer dizer, a conclusão, o postulado do companheiro Marcelo Tassi me leva a pensar o seguinte, o Celso Amorim também é de direita. Vai ver que o Celso Amorim também está nessa internacional fascista com o Elon Musk. E o Lula foi pego de surpresa, porque é uma pessoa inexperiente, que acredita nos outros, que tem um espírito puro e foi traído por Celso Amorim. Mas ele sai dessa. Com certeza ele sai dessa. É, e Lula que mal conhece Maduro também. Eliana Catanduvas, estou aqui pensando também, Oswaldo, daqui a pouco a gente vai ver uma assessora, uma confusão com uma assessora de Celso Amorim por lá na Venezuela, mas disseram que ela estava de férias. Será que Celso Amorim também não pode ser que esteja de férias lá? E, por acaso, estava acontecendo a eleição nesse mesmo período? E ele está refém de toda essa história e dessa situação também? Pode ser. É possível. Agora, complementando o comentário do companheiro Oswaldo, veja o preço da pureza. Esse é o preço da pureza do nosso querido, excelentíssimo presidente Lula. Está caindo aí no papo, como você disse, companheiro, de uma raposa velha. Então, esse é o preço. Por isso que eu estou aqui para defender a nobreza, a pureza, a inocência do nosso amado presidente. É isso. Eu sigo chamando um vídeo, então, para a gente. Vamos ouvir juntos. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É, efetivamente, inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. inexplicável, mas a gente consegue explicar e te ajuda a entender, não é mesmo, companheira Eliana? São duas vítimas de uma sociedade muito arisca e que inventa ver coisas além. São dois democratas que lutam pela democracia e essa narrativa terrível da oposição querendo enxergá-los diferente. Aliás, diretor Uvinha, muito obrigada por ter colocado esse belíssimo vídeo, esse encontro de 2023. Eu estou até emocionada, como vocês podem perceber, eu estou com um pouco de dificuldade de falar porque ver a democracia assim é sempre emocionante, arrepia, gente. Segura a emoção, companheira. Pode deixar, eu vou tomar um chazinho de camomila. Só enquanto você respira um pouco e contém as lágrimas de emoção e de felicidade, só lembrar o seguinte, esse discurso do Lula colocando o Nicolás Maduro assim no Olimpo, dizendo que é ótimo, que ele tem que criar a sua narrativa porque a democracia dele é incrível, ele só pode ter sido forçado pelo Celso Amorim a fazer esse discurso. Ok? Recapitulando a premissa anterior, o Lula está sendo enganado pelo Celso Amorim. Celso Amorim botou o Lula numa roubada, foi o que nós vimos aí, um dos nossos queridos companheiros analistas de política. E nesse vídeo nós vimos o Lula fazendo ali uma elegia a Nicolás Maduro e a seu regime. então a minha conclusão só enquanto a companheira Eliana Catanduvas se recupera da emoção só para dizer que a conclusão que eu chego nesse momento é que Celso Amorim obrigou o Lula deve ter feito coisas terríveis com ele para que ele elogiasse de uma maneira tão exaltada o companheiro Maduro que agora a gente sabe pelos analistas que nos acompanham que na verdade ele foi levado a isso pelo Celso Amorim. Inclusive terminando então agora o seu comentário por favor Eliana o atual presidente deve ter escolhido Amorim como assessor especial dentro também da sua ingenuidade que jamais colocaria como assessor especial alguém sem confiança. Mas perceba que o presidente Lula mesmo sob pressão do seu assessor é o que a gente está cogitando foi brilhante foi brilhante só um estrategista político como ele poderia dar essa solução que é o que? Construir narrativas construa a sua narrativa companheiro perfeito merece aplausos eu acho que merece aplausos porque realmente é algo assim que repito eu fico emocionada o tamanho brilhantismo genialidade política é isso construa a narrativa correta bom pessoal é isso aí para quem não entendeu o meio vídeo ficou meio bugado né eles estavam ali com óculos para se referindo aquele canal de televisão lá e eles fazem isso né eles colocam a venda e fala das coisas que estão acontecendo como se elas não estivessem acontecendo né da mesma maneira o barbudinho não o processo foi tranquilo tudo ocorreu dentro da mais clara normalidade poxa você tem os Estados Unidos não reconhecendo a a reeleição do cara né bicho você tem os Estados Unidos não reconhecendo pedindo prisão aí vem o barbudo me dizer que o processo ocorreu dentro da normalidade aí é uma brincanagem de mau gosto né muito mau gosto do barbudinho da rede global dos seus aliados estão protegendo o cara ao mesmo tempo e eles falam que o cara é amigo íntimo do ex-presidente Bolsonaro né o famoso famoso morde e assopra e os caras estão com alguma estratégia né alguma estratégia eles vão estar inventando aí no final das fontes depois que tudo acontecer tudo normalizar eles vão falar que o amadurecido aí provou né que agora ele volta a ser amigo do barbudinho né que ele provou a sua vitória passou os três dias passou na verdade uma semana faz hoje né e ele não apresentou as atas provando que ele realmente foi o vencedor quando tudo provava ao contrário a foto do cara lá dentro as telas mostrando quem estava ganhando né as pessoas lendo os boletins ali contando quantos teve para cada um né não teve praticar foi uma vitória amassante mais que o dobro mais que o dobro a favor de um e o que perdeu ganhou aí dessa vez deu para a gente entender aí o que dizia a dona presidenta né quando ela falava nem quem perder nem quem ganhar vai perder ou ganhar vai todo mundo perder né todo mundo perdendo nessa história o povo os países vizinhos porque vai ter que cortar alguma relação que tinha né ter que sancionar um país grandioso e rico como esse cara não posso falar três minutos três minutos e a garganta já começa e o Brasil está caminhando para seu próximo país a entrar na mira de sanções americanas porque vai entrar isso aí vai provas tem o suficiente né e aqui e lá nos stakes não precisa de aquelas provas desenhadas com o carimbo do acusado não precisa né porque já pensou o cara é acusado aí ele tem que ir lá e carimbar para dizer não realmente eu estou errado não precisa né a mesma coisa os Estados Unidos espera aí foi racional pô não usou de má fé não espera aí o cara falou que ele ganhou o outro apresentou as atas falando que ele não ganhou e o que ele tinha que fazer logo em seguida não no outro dia no mesmo dia não precisava de ser no outro dia não está aqui ele lá está mentindo para provar que eu realmente ganhei está aqui exato um país sensato um presidente sensato já falei não espera aí se ele demorou um dia dois dias para apresentar as provas de que ele ganhou ele não não ele tinha que apresentar no mesmo dia porque quem não deve não teme esse ditado gente igual esse ditado não o mais infalível que esse aí é difícil quem não deve não teme se não deve mostra o código se não deve mostra as actas como eles falam lá actas fala actas escreve actas quem não deve não teme esse negócio de senha no celular é a mesma coisa tem senha e a mulher não pode ver espera aí não pode ver alguma coisa tem ali não é que tem alguma coisa é que pode acontecer de alguém não isso aí você consegue escapar fácil mandar não tem nada a ver não tem senha se não pode ser transparente o maracutaia tem e o cara lá não foi nada transparente falou que ia apresentar falou 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 chegaram eu acho que chegaram a conclusão ó amadurecido é impossível a gente criar esse tanto de papel aí com as escritas com o nome cada venezuelano a gente vai inventar nome da onde aqui de onde a gente vai tirar tanto nome sobrenome em três dias não dá é impossível e aí ele vai ganhando tempo vai ganhando tempo vai ganhando tempo esse cara vai lá vai precisar de o que um mês vai ganhando tempo daqui um mês ele vai lá e mostra daqui um mês ele vai não ai aqui ganhei mostra as provas se tivesse acontecido aqui e tá aí aqui não ia ter como eles esconderem esses boletins né não ia não teria como eles esconder algum certo tipo de contestação alguém ia poder contestar também eu duvido muito né então tendo boletim ou não não ia haveria contestação eu acho que não poderia contestar porque todo mundo cada um que ia abrir na boca contestando ele iria aprendendo né a não ser que todo mundo contestasse ao mesmo tempo aí não ia ver onde prender tanta pessoa eu acho que o pessoal lá tá muito na rua muito enfático na rua por causa dos boletins se tivesse aqui o boletim provando do jeito que foi lá porque aqui a gente ainda engole engole que as pesquisas davam o barbudinho e tal inacreditavelmente dava o barbudinho as pesquisas eu fiz várias pesquisas em outros canais que não tem viés político né e nunca ele ganhou era sempre uma vitória da direita 50-40 era uma vitória meio apertada né mas sempre dava uma vitória da direita mas nas pesquisas deles lá o barbudinho ganhou aí eu não vou falar que é o que não é né mas conhecer a cada 10 que eu conheço 1 fez o L 9 não isso aí complicado né mas a gente ainda aceita agora do jeito que está sendo lá fica difícil né fica difícil Nicolas Maduro enfrenta sério risco de prisão Maduro acusa Estados Unidos e Elon Musk de tentarem dar golpe na Venezuela ele acha que essa narrativa vai colar para quem Moraes ordena depoimento de Valdemar Costa Neto em até 5 dias por reportagem da revista Veja engraçado que ele não dá não ordena o Danone né a provar sua inocência ai tem o áudio tem vídeo tem mais do que provas do cara rachando mas não dá 5 dias para o Danone pressão ex-presidente pedem que Lula reconheça a vitória ah tá vitória de opositor na Venezuela reconheça a vitória de opositor ah vai ser difícil ele reconhecer muito difícil Donald Trump revela a ligação de Mark Zuckerberg Maduro faz agradecimento a Lula bom pessoal vamos ficando por aqui e se sair mais alguma coisa a gente traz para vocês manhã o o o Obrigado.